Você está assistindo o Drops, o boletim de notícias do Poltrona Pop? Pois é, galera, segundo fontes do site Variety, as atrizes Gal Gadot, Elodie Young e Olga Kurylenko podem vir a interpretar uma personagem que é bastante parecida com a Mulher Maravilha no próximo filme, de Zack Snyder Batman vs Superman. Bom, são especulações por enquanto, afinal de contas, segundo as fontes do site, a personagem precisa ser alta, morena, exótica e atlética. E são, assim, atributos que são bem parecidos com aqueles da Mulher Maravilha. Bom, se são rumores, não dá pra saber se é Mulher Maravilha, mas se for, a gente quer que essa personagem seja a Olga Kurylenko, afinal de contas, ela é a única que tem um corpo, assim, sarado e bacana pra fazer a personagem que precisa ser alta, ser um mulherão, ser bastante forte e tal, e as outras são um pouco magrinhas, com uma carinha meio triste, né? E falando em mulheres fortes e altas e morenas, Colby Smulder falou que pode vir a interpretar novamente a personagem Maria Hill no filme Os Vingadores, A Era de Ultron. Ainda não é certo, ela não recebeu o convite, mas ela já jogou no ar que pode vir a acontecer e está louca pra ver o script, porque, segundo ela, ter introduzido, o Joyce Weddle ter introduzido os personagens Mercúrio e Feiticeiro Escarlate foi uma grande jogada e ela falou que o vilão também parece que vai ser maravilhoso, que vai ser interpretado pelo James Spader aí, o nosso considerado Ultron, né? E Neil Marshall, diretor do 9º episódio da 4ª temporada de Game of Thrones, disse que esse episódio vai ser mais sangrento que o 9º episódio da 3ª temporada, o Casamento Vermelho. Bom, como você já sabe, já é uma tradição em Game of Thrones que o 9º episódio seja realmente marcante por fatos nefastos, vamos dizer assim. Na 1ª temporada nós tivemos a morte do Ned Stark, na 2ª temporada nós tivemos aquela Batalha da Água Nigra maravilhosa e nessa última temporada, a 3ª, nós tivemos a morte da mulher do Ned Stark, né, cara? A Catelyn Stark e do seu filho, o Robb, o que era o futuro herdeiro do trono, ou seja, o Rei do Norte. Vem aí mais um episódio sangrento. A gente já sabe o que vai acontecer. Com certeza também vai ter a ver aí... Não, 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 vamos fazer o seguinte. O Drops não é lugar para spoilers, então se você quer saber, valeu livro que não dá tempo, falou? Corre lá! Não deixe de se inscrever no nosso canal, de curtir nossa fanpage no Facebook e até a semana que vem, galera, com mais novidades aí sobre a cultura pop. Fique ligado no Poltrona!